Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Botelli, sou cirurgião plástico em Londrina e um dos únicos na cidade aqui a trabalhar com a lipoaspiração em alta definição, na verdade a técnica desenvolvida pelo doutor Alfredo Roios, que é um cirurgião plástico colombiano. Hoje nós vamos falar um pouco mais também da lipoaspiração em alta definição, algo que as pessoas também me perguntam bastante como essa marcação que é feita na musculatura, ou feita no subcutâneo, esse desenho que é feito da musculatura, ele evolui ao longo do tempo. Então vamos lá saber? Na lipoaspiração em alta definição, como é um tema que ainda gera bastante dúvida, e também na comunidade científica de certa forma, por ser um assunto muito recente, muitos estudos ainda estão em andamento e de fato a gente vai aprendendo e descobrindo uma série de coisas e novidades que de certa forma ainda toda a comunidade científica muitas vezes não está com a plena ciência. Então uma coisa que as pessoas perguntam bastante é justamente como essa marcação que é que é feita na lipoaspiração, como isso evolui ao longo do tempo, como que isso pode se apresentar ao longo dos anos. O que é muito importante, o que é fundamental, a gente aliar aquela imagem que a gente está buscando de contorno corporal na lipoaspiração com a atividade física e o ato de vida que o paciente de fato precisa ter, justamente para que aquele resultado se perpetue. Então se o paciente chegar para mim e perguntar, doutor, o seguinte, eu estou planejando engordar, eu vou engordar, eu quero fazer a lipoaspiração em alta definição, quero parecer que eu estou com o corpo malhado, só que eu vou engordar. Posso fazer? Não, de jeito nenhum. Então se você está planejando engordar, ganhar peso, ganhar gordura. De fato, a lipoaspiração em alta definição deve passar longe do seu planejamento de contorno corporal. Justamente porque com o ganho de peso, se você tiver um ganho de peso muito acentuado, se você fizer uma marcação abdominal muito intensa, muito marcada, aquilo pode evoluir de uma forma não natural, ficar com um resultado muito artificial e fugir da naturalidade do contorno corporal, que precisa ser natural e associado à atividade física, que seja ressaltar de fato aquilo que o paciente já tem de hipertrofia muscular. Então se você não tem nenhuma hipertrofia muscular e está engordando, a lipoaspiração em alta definição, e até a lipoaspiração convencional não deve ser considerada porque você vai jogar dinheiro fora. Você vai fazer o procedimento e meses depois você vai ficar com um problema que precisa ser resolvido. Agora, se o procedimento é feito com uma boa indicação, paciente sem flacidez de pele, você faz uma marcação mais adequada para aquele perfil. Óbvio, o paciente tem uma atividade física mais intensa, tem uma hipertrofia muscular boa, já tem o corpo um pouquinho marcado, você só acentua essa marcação e fica ótimo, fica excelente. Agora, se o paciente já tem uma atividade física menos intensa, mas ele gostaria de marcar um pouquinho mais, legal, é possível fazer, mas se você marcar demais você acaba correndo risco daquele resultado ficar um pouco não natural, ficar artificial. Então é principal, o que é fundamental é a gente associar a indicação do procedimento e a nossa abordagem, até que ponto a lipoaspiração vai, associar isso ao perfil do paciente. Pacientes com um perfil mais atlético, você pode ir um pouco mais além, ser um pouco mais agressivo na marcação. Pacientes sem um perfil atlético muito evidente, muito importante, você faz uma marcação mais suave, que também, do ponto de vista estético, tem uma evolução bem interessante, com baixo índice de complicações e sequelas. Legal? Então nós falamos um pouquinho mais sobre a evolução da lipoaspiração em alta definição. Ficou mais dúvida? Gostaria de saber mais? Deixa aqui seu comentário. É um prazer a gente tirar todas as dúvidas e gostaria de passar para nós também alguns assuntos novos, de vídeos. Manda para a gente na nossa página do Instagram, lá pelo direct, que é um prazer a gente também tirar mais dúvidas e receber temas e sugestões para vídeos futuros. Tá legal? Um abraço e até a próxima.